DDD 3399111443, recado do telespectador aí, ó. Rapaz, olha quem tá sendo homenageado aqui, Bitoquinha. Não, essa vida dele não é brinquedo não aqui, ó. Hã? Esse tem a senha, viu? Diz a Dani, olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, dando o ar da graça pra parabenizar um colega de trabalho. Hoje, mando meus sinceros votos para meu prezado e querido amigo, Abraão Cordeiro. Depois eu quero fazer a minha homenagem pra você, tá, Abraão? Essa aqui é a Dani que mandou nosso nome, ó. Na verdade, amanhã ele faz aniversário. Amanhã é conhecido como sábado. Mas me antecipei e vim desejar muita paz, prosperidade, riqueza espiritual e financeira. Esperamos que todos os seus objetivos se tornem realidade. Parabéns! Tá aí, Abraão Cordeiro! Que seja um dia inesquecível e início de um novo ano na sua vida, cheio de felicidade e muitas realizações. Chamado carinhosamente de Pit Bitoca, o Bitoquinha. Essa homenagem prestada, agora vamos à minha homenagem particular. O Abraão, quando começou aqui, querendo nos conquistar, pelo menos a mim, todo dia ele me entregava. Era alternado. Esfirra de carne. No outro dia era coxinha catupiry. Aí, esfirra, coxinha catupiry e pizza. Fechava na cesta com pizza. Aí conseguiu a vaguinha. Já editou. Água? Nem água ele me oferece. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Lourdes. Sim, de novo. E tá rindo. E volte sempre. Hoje os parabéns vão para o Rafael. O Rafael já é tratoreiro? Olha ele aí, ó. Filho da minha sobrinha, Sabrina Neves. Nico, oi! Você está sendo bênção pra mim e minha família fazendo essas homenagens, viu? Viu? E continuou orando por mim aí. E ora pelo meu pastor. Pastor Marconi. Pastor novo. Chegou agora recente lá. Vocês tem que ir lá conversar com ele, viu, equipe? Qual do negócio da dancinha? Ele ainda não me liberou oficialmente, não. Não, vocês tem que conversar com ele lá. Então você ora aí, viu, Lourdes. O nome dele é Pastor Marconi. Ora aí. Põe ele no joelho. Boa tarde, Nico. Sou Alice, aqui do Barro de Lourdes. Gostaria, se possível, é possível. Qualquer coisa aqui. Mandar um grande abraço pro meu sobrinho Hugo. E desejar um feliz aniversário pra ele. Com muita saúde. Muitas felicidades. E que Deus o abençoe sempre. Foi aniversário dela um dia desse e ela homenageou. Agora é um grande abraço. Pediu. Já estou conseguindo abraçar. O Hugo aí. Aí o Hugão, ó. Esse abraço aqui nós aprendemos com o Gotino, lá de São Paulo. Um grande abraço pra você, Nico. Parabéns pelo melhor programa e por ser o melhor apresentador do Leste Mineiro. Sabia que tem gente que leva isso aqui a sério e fica com raiva de mim? Aham. Ela tá zoando, né, Lamaninho? Não, ela tá falando de verdade, rapaz. Que brincão. Você pode falar as coisas, senão eu vou ficar repetindo aqui, ó. Você é nota mil. Um beijo. Parabéns pro Hugo. Ó, Hugo. Pra mandar pizza aí. Olha lá eu lá, ó. 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 Boa tarde, Nico. Essa aí é a minha filha Camila. Ela é especial. Estuda na PAI. Manda um abraço pra ela. Nós moramos no bairro Turmalina. Cida, um beijo pra você. Um beijo pra Camila e todos da PAI. Alô, Maurício Pirulito. Tamo junto, meu chegado.